Oi, migos e meigas, aqui é a Bia Herreira Eu estou aqui com mais um vídeo de comprando meus materiais escolares Mas essa mês de 2019 eu vim aqui no meu lugar preferido para fazer as minhas compras de materiais escolares Sim, você que me acompanha já sabe que eu estou aqui na livraria leitura do Campinas Shopping Gente, sério, eu amo aqui porque assim, sempre tem novidade, sempre tem coisa nova Tem tudo que eu gosto, então se você quer ver o que eu vou comprar, já deixa aí o seu like Se inscreve aí no meu canal, segue eles nas redes sociais, me segue também E é isso, bora lá Mas, esse vídeo não vai ser normal, tá? Então se você achava que eu ia escolher as coisas lá, 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 não Eu estou aqui com uma venda, porque eu vou escolher os meus materiais ao estilo Birdie Box Então bora lá ver como que vai ser essa compra de materiais Gente, estou aqui com a Larissa e ela vai ser meus olhos, minha guia Ela vai estar me ajudando nessa jornada Então eu vou me vendar aqui E vamos Bom, acho que a primeira coisa que a gente podia começar é por caderno, né? Gente, pra quem não sabe, eu sou a louca das canetas Tipo, eu amo fazer resumo e tudo mais, então caneta é essencial pra mim Então, eu não sei as cores, é o que mais tá me doendo Mas eu vou pegar qualquer uma aqui, eu vou sentir E o que o meu coração falar pega, eu vou pegar Eu vou botar isso só pra saber o que é Deixa eu ver Opa, cadê? Desculpa Ai, desculpa Tomou um soco no meio da cara, vai Me ajuda, me leva pro lápis Pode falar? Uma mala Eu acho que ela não tira Eu diria de tira Você leva pra mim? Não Aqui, tia, não Vem aqui Ai, me dá muito curinho Não Não olha Tá na cadeira Bom gente, agora eu vou tirar a venda E vou ver tudo que eu peguei Porque eu tô muito curiosa E a câmera tá aqui Opa Bom, vamos lá Primeira coisa que eu vou pegar não vou nem ver, né? Já tô acostumada Gente, ele é muito lindo Ele é holográfico E eu gostei muito dele Com certeza eu o levarei para a minha volta às aulas Próxima coisa que eu peguei Foi Esse fichário Os cadernos Vamos ver os cadernos que eu peguei Esse daqui que eu já tinha mostrado pra vocês Que é o caderno inteligente Que você monta ele E eu tô muito imaginada que ele é de cactos Eu sou apaixonada por cactos Próximo Veio uma marca-texto aqui Junto, mas tudo bem Da Estabilo Eu amo essa marca-texto Vocês sempre perguntam Que marca-textos eu uso Para os meus resumos E essa daqui é uma indicação maravilhosa, gente Todo ano eu pego um caderno da Capricho Eu adoro Eu sou apaixonada Eu acho lindas as capas Acho super chin Super estiloso Eu pego um caderno da Larissa Amarola, né? Por que não? Que no meu quarto tá Eu faço meu pacto Ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Gente Tem adesivos até, ó Talvez seja mais estranho, né? Eu ir pro segundo ano do colegial Com o caderno da Larissa Amarola Mas tudo bem Uau Que lindo Tem um planner aqui Eu adoro Tipo, eu acho muito legal, sabe? Pra poder Anotar Me organizar Porque eu gosto de ser bem organizada, sabe? Tipo, organizar Os dias que eu vou gravar pro meu canal Isso, aquilo Olha que legal Tem uma parte de metas Olha que fofo Adorei E... Gente, tirando o fato assim Que ele é chiquérrimo Totalmente francês A cara da riqueza Obviamente eu vou usar muito esse planner Pra poder organizar Um projeto incrível Que vem vindo, tá? Então aguardem Que é incrível E com certeza eu vou anotar tudinho nesse planner E esse planner aqui Você só encontra aqui Na livraria leitura Do Campinas Shopping, tá? Então venham pra cá E já garantam o seu planner O seu caderno inteligente Enfim, vamos continuar E isso daqui eu fiquei muito curiosa Quando eu vi Muito Porque eu senti uma coisa estranha Eu achava que era um copo Mas eu adorei São várias estabilos Eu amo a caneta de estabilo Pra mim é maravilhosa pra escrever E eu achei incrível esse novo formato Que é uma lâmpada Relaxa que assim Eu nem peguei muita caneta Da estabilo não Imagina Eu nem peguei muita marca T É post-it Pra me organizar Sempre bom nos resumos Borracha Peguei dois branquinhos Se não bastasse aquelas Peguei mais marca T Algumas canetas de ponta fina Duas colas E mais algumas canetas Eu tô apaixonada Vocês não tão entendendo Olha que legal É uma caneta Dessas que você abaixa Só que Ela vem sem tinta Qual o sentido disso? Você monta a sua própria caneta Das cores que você quiser Que você escolhe aqui No caso E você monta Você pode escolher quatro cores E eu vou montar a minha agora Então vamos lá Então eu vou montar a minha caneta Com essas cores E eu vou poder usar E quando acabar a tinta Eu não vou poder jogar a caneta fora É só eu comprar mais cartuchinhos Eu acabei tropecendo nessa mala aqui E juro O destino juntou a gente Sabe? Foi uma coisa assim Amor à primeira vista Sem eu estar vendo Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no meu canal E seguir nas minhas redes sociais Que vão estar aqui na tela Comentem aí o que que tá faltando E o que vocês gostariam de ter Nos materiais de vocês Eu vou estar lendo nos comentários Então é isso galera Beijos Tchau